Música Forte abraço a você amigo internauta, você que acompanha o site da Rádio Líder FM Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Líder FM Denis Silva, ele que participou da banda Saia Rodada Esteve participando agora do programa Conexão Bosco aqui da Rádio Líder FM Nos concede essa entrevista também para o nosso site Denis, pode ser que falasse um pouquinho sobre a sua trajetória musical Inicialmente, como foi a sua carreira? Ah, eu comecei jovem, há 13 anos, 14 anos já estava tocando 15 anos entrei na primeira banda E há 16 anos eu ingressei na banda Saia Rodada, no qual foi destaque no Brasil todo A minha maior jornada musical no século A, digamos assim, foi na Saia Rodada Eu passei vários anos com ele, inclusive o primeiro DVD da Saia Rodada Quem quiser acompanhar na internet, você ainda vai me ver lá Que tem a coelhinha, é o cantor Raí, é a Natália, a Adriele, a Ivânia, na Saia Rodada Então foi basicamente lá, há 16 anos que a gente começou Tenho uma experiência muito boa, que eu aprendi lá com os proprietários, com os donos da Saia Rodada Com todos os músicos que passaram Cada músico que está nessas bandas aí, cada um tem uma experiência, tem uma bagagem diferente Que quando junto dá para a gente absorver muitas coisas boas Então eu aprendi bastante durante esse caminhado Agora, em relação ao gosto pela saufona, pelo fato de ser nordestino Um pouco que já realmente tinha essa introdução pela sanfona Bom, na minha família, o meu avô, ele tocava pé de bola aqui no nordeste Conhecido como fórum de oito e baixo Que você, quando puxa ele, era um tom para dentro e outro para fora Que é a sanfonia pequena, de botões, né? Ele tocava, eu tinha outro tio também que foi sanfoneiro E um primo também que tocava Aí, tipo assim, na minha cidade, pequena Eu tenho outro conterrâneo também, que é muito famoso Dois de Valdantes, é da minha cidade também Que está instalado no Brasil, isso é com a mente falando Ele é de Olidava do Borges Sou de Olidava do Borges, no Rio Grande do Norte, né? E lá é terra de sanfoneiro Assim como eu estou no estado de Pernambuco Luiz Gonzaga e tal, e outros mais Vai no Olidava também, é terra de sanfoneiro E lá eu vi a mão dos senhores, pessoas boas, tocando sanfona E fui despertando o desejo E comecei com o teclado Comecei com o teclado, foi amor à primeira vista E depois, quando eu vi a sanfona Aí eu falei, eu digo, é por aqui É isso aqui que eu quero, para a minha vida Muito bem, a gente observa que as grandes bandas de forró E saíram lá da história em cruz, entre elas Nos oferecem aí luxo, né? Viagens, agendas cheias, enfim Você, nesse momento alto da carreira Deu uma travada e disse Agora eu vou cantar para Jesus Como é que foi essa mudança? Pronto, a serra dada, como eu te falei A serra dada não foi só sucesso no Nordeste Foi sucesso no Brasil Ainda não estava no out, digamos assim Como estava o Wesley aí no out Mas ela foi no Brasil e em alguns países Então, tipo assim, não era diferente A gente vivia tocando em 40 shows por mês Tocamos muito aqui na Bahia Aqui em Santo Antônio, Cruz das Almas A gente tocou em vários shows grandes Aqui em Salvador também E tipo assim, não era diferente Pesado demais Mas assim, só repete a pergunta que tu fez Como é que foi essa travada Mas isso é um luxo, né? A ostentação de não dar sim para aí Que é uma dificuldade de mudança de garantir Para Jesus Pronto, aí tipo assim Quando eu vivi tudo isso Eu pensei que na minha aventura Através da... Quando eu ia ser feliz Eu ia ganhar muita grana De fato, eu ganhei muita grana Mas deixa eu dizer É um mundo de ilusões Você só vive sofrendo É bom custo Que ganha dinheiro em casa A gente vive todo dia dentro do ônibus Quando é no ônibus É dentro de um hotel É um hotel Tudo bem que tem um luxo Um luxuoso Um hotel cinco estrelas Mas é muito cansado Mas é a perda da família Claro, a gente passava de um mês Viajando fora, né? Num show E tipo assim Eu conheci a Jesus Foi através dos ideões missionários Aqueles que entregam Aquelas bíblias de azul nas igrejas Sabe qual é que é isso? Foi através daquele livrinho Que eu conheci a Cristo E tipo assim Se eu for falar Como foi que eu deixei Eu vou demorar muito a explicar Porque Mas deixa eu te falar Você vai compreender melhor Do seu ouvinte Que como eu falei Na entrevista No programa ao vivo A Raia do Líder Tem uma audiência muito grande Você quer acompanhar melhor Como foi que eu saí? Vai lá no Youtube Coloca Denis Silva Oficial Que tem o meu testemunho Tem o meu DVD completo Tá certo? Você pode ir na sua Música.com No palco MP3 E baixar todas as nossas músicas Acompanhar Mas só para deixar o Agostinho Quando eu deixei a saia rodada Eu estava dentro de um carro Deram 41 tiros Foi 41 tiros que deram o carro E eu e meu colega Meu colega faleciam E eu estou vivo aqui Porque eu clamei a Jesus E ele fez um milagre Na minha vida Então foi isso que eu sou crente Hoje E você compreender melhor Assistir o meu testemunho E Jesus me deu essa voz bonita Ele deu para você Além de ser um bom músico Também Encontrou esse nome Rapaz Esse foi o maior presente Que eu ganhei Foi poder Cantar Foi poder Eu não sou cantor Eu costumo dizer Que eu sou um avalador Eu adoro a Jesus Eu adoro a Ele Porque tipo assim Se eu fosse cantor Eu estava cantando Já desde o mundo Não Jesus me chamou Até mesmo Minha palavra lá em Salmos Diz Que tudo aquele que tem Fúlio ou novo É o Senhor Eu não comecei a cantar Porque eu queria cantar Foi realmente A mão de Deus Que diz Vai cantar Como foi também Eu já era uma mulher Vai E ele disse Mas eu sou uma criança E ele falou Não Diga que tu és uma criança Porque a mão de eu te mandar Tu irás Tudo que eu mandar Tu dirás E foi mais ou menos Assim comigo E eu ouro a Deus Que já estamos Com dois cedinhos gravados Já estamos com um DVD Esse aqui Que vocês estão vendo É um DVD Muito bom É uma estrutura Que Deus disse Você não vai ficar por trás Não Eu vou botar Vou ter um raro mesmo Tem painel E leve aqui Iluminações Foi um palco Muito grande Que eu gravei E está muito Você pode acompanhar Esse DVD E eu só tenho que Enaltecer E agradecer o mundo Do Senhor Agora muitos shows Aqui na região Do Vaz do Escrição Inclusive lá E você Além das igrejas Aqui da série do município Também Entendo do município Você está aqui Participando Rapaz Eu lembro que Eu tive um convite Para louvar em Brasília E eu ligava Eu não vou de água não Vou de carro Eu vou fazer Essa jornada De carro Aí eu fui de carro E quando eu passava Na região de Barretas Eu falava assim Mãe Jesus Eu toquei tanto Nessa Bahia Na época do mundo Eu rodei quase Toda essa Bahia E eu não entrei Na Bahia ainda Senhor Eu quero entrar na Bahia Eu gosto da Bahia E Deus Só na volta De Brasília Eu já vi Que eu era Bahia E Deus Já abriu as portas E a Bahia Deu sido assim Meu irmão Como o estado Ceará Para mim Olá pessoal Aqui quem fala É o cantor Denis Silva Eu sou ex-sanfoneiro Da banda Saia Rodada E hoje Servo do Deus Altíssimo E eu estou aqui Ligadinho na rádio Líder A citonia Viu Do seu coração Não esqueça disso E é mais ou menos Assim que eu adoro O Senhor Eita Deus Tremendo Eita Deus Que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha Pra você descer Eita Deus Tremendo É um Deus Que tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha Pra você descer Amém Deus te abençoe Amém